Para chamar a atenção dos consumidores, os fabricantes inovam a cada ano. Para as crianças, os personagens infantis são os mais procurados. Para os meninos, tem os super-heróis que vêm com brinquedos. Para as meninas, as bonecas que vêm em maletas ou em baldinhos. Já os adultos também são atraídos pelas novidades. Ovos em formatos diferentes, bombons que vêm dentro de um coração, opções não faltam. Nesta Páscoa, os chocolates estão em média 5% mais caros. Mas o aumento no preço não tem diminuído as vendas. Em supermercados de Criciúma, alguns ovos de Páscoa já estão em falta. A procura maior tem sido por ovos de número 15, com cerca de 220 gramas. Mas para levar para casa um ovo de Páscoa como este, o consumidor terá que desembolsar cerca de R$ 30,90. Para quem não quer gastar tanto, tem ovos de chocolate com preços mais acessíveis. R$ 12,90, R$ 16,50, R$ 19,90, depende muito da marca. Para quem quer caprichar no presente e está disposto a gastar um pouco mais, tem também as cestas prontas. Esta, com 11 itens, sai por R$ 98,90. Dá para comprar a cestinha vazia e montar em casa mesmo. E quem quer enfeitar a casa, adereços não faltam. A Associação Brasileira de Supermercados projeta um crescimento de 10,6% nas vendas. Segundo o gerente dessa rede de Criciúma, o estoque deve ser todo vendido até a Páscoa. Incrementamos aí nas compras um acréscimo de 10% a 12%. As vendas já começaram, deslancharam bastante. E esperamos que até o final da Páscoa, até no dia, isso nós vendemos todo o volume que nós compramos. Isabelle veio com o pai pesquisar os preços dos ovos de chocolate. Mas para esta Páscoa, ela já fez um pedido especial ao coelhinho. Pucca. Por quê? Porque eu gostei do presente que veio, eu gosto dela. Ah não, hoje eles vão mais pelo que tem dentro do ovo do que em si o ovo. Então a propaganda hoje manda tudo. E aí E aí Obrigado.